A 4x4 pelas avenidas e os menores dando trabalho Nunca tive medo de polícia, por isso que eu faço, que eu faço Dando fuga da tribe, girando a Zeta Neto A Cê falou que não aguenta, quero ver pegar a Ferrari Vem atrás aí, biquíni do giroflat Que a minha Ferrari, ela é total flex Então vem tentar buscar, porque cê nunca pegou Os moleque sabe tocar e cavazar Que outra, outra forte garena De a traseira de trator Tô subindo, e ela fama de amor Quer viver na fonte, a praia, na mansão do Guarujá Quer fazer o que eu faço e querendo me emprestar Ô calma, calma Patricinha, você não é bandida Cê quer viver a vida que eu vivo, arrasta pra cima Cê quer viver o que eu sonho, o que eu tô pensando Só quero uma mansão e o foguetão do ano Uma tal de ilha bela e ela dando atenção Tá queimando uma vela no banco de... E o banco de couro destaca de longe Cê vê a cor e dretotinho Uma gata fumando o licor Então sobe fumaça na estrada Cê quer curtir com o de raça, com a quadrada Cê sabe que é pitibu e cê é mó gostosa Quer se envolver com os ladassos e bater uma prosa Então vendura aqui na norte Cê tem malote, parafal e duas glox Tem passaporte Cê sabe que nós é bandido e manda zima forte Nós traficando informação pra multar por parte E assim nós vamos vivendo Cavaz aqui na mansão Cansei de passar veneno Por isso escrevo um som Certeza vivendo Aprendendo Um dia vou estourar Quem sabe o mês se vai chegar Não, de poucos tentou chegar E aí bandida chorou Hoje e amanhã Eu vou de tal e me sentar No dia Cê mandou mensagem no livro E falou que tá apaixonado Calma aí Senão que me dá não vem dando risada Um menino menorzinho De chavo na rima Essa daqui já explodiu Pode arrastar pra cima Cê sabe que um menorzinho Digitou com essa canção Foi do fundo do pensamento Mais um diário de um vilão E entre a rua escura Ou a rua da vida Cê sabe que é muita escolha Nessas estradas baixe E cê sabe que a vida é louca E não tem volta não Depois que ficou de troca É cadeia ou casa O meu parceiro Se me escuta Não quero você nas gás Quero ouvir você de ai Abusar Calma a louro em frente Apai Você e sua família Comando Dando risada Cê sabe que essa é a vida Vivendo de frente Apai Mas tá em perigo É rei de mil Lá nas palavras Pelas madrugadas Eu tô de foguetão Da NASA Tá sem placa O foguetão tá garenada Pra frente Pra frente Conte estrada E atrás Pisando na praia Terra Areia Aqui Cê quer saber O que eu vivo Toca no seu coração Cê quer ter Tu quarenta E trampar na boca Milhão Eu já sou MC Virar esse milhão Poucas pessoas Pararam pra ouvir E deu atenção Cê quer ter